E um assunto de interesse local daqui nosso, de Salvador, o sindicato dos rodoviários vem revelando a insatisfação da categoria na capital baiana e o motivo vem, de acordo com o sindicato, das imposições de empresários das concessionárias de ônibus e também da prefeitura. Pelo menos três pontos que precisam ser resolvidos têm sido fundamentais, cruciais para a categoria dos rodoviários, que são campanha salarial, compensação de horas e o estudo para a possibilidade da retirada dos cobradores dos ônibus. A gente vai entender melhor essa situação conversando agora com o presidente do sindicato dos rodoviários, Hélio Ferreira. Seja bem-vindo. Bom dia, Hélio. Bom dia, Jérgio. Bom dia, Renato. É, além desses pontos, eu ainda quero acrescentar o grande problema da CSN, que tem mais de dois anos, que o prefeito já viu a gente que ia ajudar a resolver o problema e até agora não resolveu. Deixa eu começar te perguntando, e quem está conosco aqui é o Ernesto, ele vai participar dessa conversa conosco também, sobre essa possível demissão em massa dos cobradores, das frotas, dos transportes públicos daqui de Salvador. É uma discussão que está avançando? Vocês concordam com isso? É uma iniciativa que partiu dos empresários? Em que pé está essa discussão, Hélio? Muito bem, desculpa o nome. Jefferson, essa questão dos cobradores é uma questão de interesse econômico dos empresários e do prefeito também, que influencia no equilíbrio do sistema. O contrato de programa, lá após a licitação, ele tem um estúdio para ver quais os previdos do sistema e fazer o equilíbrio. Só que eles, essa empresa que faz esse estudo, que é a Fipecap, que é catada pelo município, ela tem que colocar a retirada do cobrador como uma parte dessas despesas. E aí a gente não aceita isso de forma alguma, isso vai ter muita inquietação, vai ter muitas manifestações na cidade. E o perigo desse estúdio é que depois dele pronto, o prefeito poderá até tirar por decreto. Então, não estou dizendo que ele vai fazer isso, mas ele poderá fazer isso, poderá que aconteça isso. Então, é uma cidade que a gente já tem um grande problema com desemprego. Além disso, Salvador é uma cidade que não consegue rodar sem cobradores. As linhas são muito, hoje, o sistema está deixando a desejar. As linhas de ônibus, os ônibus andam muito superlotados. Então, os elevadores, hoje, dos carros, é o cobrador que tem que operar esses elevadores dos carros deseficientes. Então, por uma série de motivos, pelo problema social, pelo problema de necessidade. E que o cobrador não pode pagar essa conta do equilíbrio do transporte. Esse não é um problema nosso. A gente cumpre as nossas tarefas diariamente. Então, eu digo esse ontem que é o seguinte, existe um grande perigo, uma armadilha dos empresários e a prefeitura e esse estudo para retirar aí os cobradores. E nós temos um acordo lá atrás, quando o prefeito Bruno Reis era vice-prefeito, com as reminentes de campanhas salariais, de não tirar os cobradores. Então, vai ter muita luta se isso acontecer. O nosso alerta é para evitar que aconteça e que a cidade seja penalizada por isso. Sobre o impasse entre os rodoviários e a antiga concessionária Salvador Norte, a CSN, é outro ponto que está sem solução à vista. Esse é um outro grande problema que nós temos. O prefeito está devendo muito com relação a isso. Ele falou publicamente de ajudar a resolver esse problema com as vendas dos terrenos. e ele tinha o pé do acelerador com essa situação. E esses trabalhadores estão sem receber seus direitos, além dos que ainda não começou a trabalhar, que ainda estão desempregados e sem suas rescisões. E isso termina sendo cobrado ao sindicato, que menos tem culpa dessa situação. Nós estamos fazendo tudo o possível, audiências com a juíza, tentando a todo custo falar com o prefeito, cobrando diariamente, mas já se passou dois anos e o prefeito, mais uma vez, não cumpriu o que ele prometeu, que era ajudar imediatamente a resolver essa solução da CSN. Mas a gente não vai se acomodar e ficar parado, enquanto que isso não seja resolvido, porque é direito dos trabalhadores de 20, 30 anos, que estão lá parados sem receber os seus direitos lá da antiga CSN, que eram as empresas remanescentes, a Rio Vermelho, Verde Mar, BTO, Central, Ondina, que formou o consórcio CSN. E esses trabalhadores estão nesse prejuízo. E tem solução, tem saída, já mostramos as saídas para o prefeito. Nós temos uma situação de um terreno lá em São Cristóvão, que a prefeitura pode desapropriar esse terreno. Tem um pedaço de um terreno lá em Pirajá, que sobrou da venda da MRV, e a prefeitura também pode desapropriar. O N. O terreno da Gal Costa. Então, tudo isso pode ser feito. O governo do estado já está desapropriando o terreno lá para o Colégio Modelo. Concretizando tudo isso, dá para apagar todos os trabalhadores. Agora, o prefeito tem que entrar em campo, como ele prometeu lá no início dessa situação. Agora, Hélio, bom dia, Ernesto, aqui. Essas sugestões que você faz da desafetação desses terrenos para cobrir o passivo trabalhista que ficou por conta das rescisões dos trabalhadores desse consórcio, certo? Sim, Ernesto. Agora, como é que faz para pagar a conta da operação do sistema? Se a gente ficou com esse buraco, dessa bacia que quebrou, e o próprio prefeito fala a todo tempo do desequilíbrio do sistema, os empresários falam disso, agora os rodoviários também estão falando disso, a gente tem a pendência da questão da integração tarifária, troço ainda mal resolvido. O que você está dizendo para nós aqui? Que o sistema pode colapsar, ainda que circunstancialmente, por conta de uma greve, a gente pode ter a cidade paralisada por causa de uma greve. Quando é que isso pode acontecer e como é que a gente pode imaginar uma solução que evite uma paralisação dos rodoviários? Olha, para evitar uma paralisação, depende muito do prefeito, porque o prefeito é o gestor da cidade, ele chamando os empresários à responsabilidade da campanha salarial, tenho dúvida que saem propostas, e o prefeito abraçar essa questão da... Abraçar não, é vir para resolver realmente, viver essa questão da CSN, e ele, e esse estudo da Fipecap, retirar essa questão de retirada dos cobradores. Eu acho que são pontos, assim, cruciais que a gente tem para ser resolvido, assim, de imediatos. Colapsar de vez o sistema, eu acho que uma greve nossa não chega tanto a isso, dá um grande prejuízo, prejudica a cidade, não é o que a gente quer, a gente só faz isso no último caso, mas você vê aí a questão da CSN, a gente está sofrendo aí mais de dois anos com essa situação. Mas eu queria chegar no ponto assim, se vende esses imóveis aí do município, paga-se uma conta, mas a gente não está vendo dia a dia, cada vez que a catraca gira em algum ônibus, a gente não está criando mais um passivo, como é que isso vai ser pago mais adiante? Esses terrenos, para resolver uma situação da CSN, aí eu vou te falar da questão do transporte público, que não é público, né, como um todo. Não existe um grande problema social no transporte público, e esse problema é uma questão da acessibilidade, que uma grande parte da população não tem condições. As pessoas ficam nos bairros, no final de semana, sem poder sair, porque não podem gastar a tarifa de ir para o trabalho no meio da semana. Então, a realidade do transporte público é se criar um Fundo Nacional de Transporte, alimentado pelo Fundo de Mobilidade dos Municípios e do Estado. Esse fundo já existe aqui no município. E, através desse fundo, patrocinar o transporte pela tarifa zero, que é uma realidade já em mais de 100 cidades no Brasil. Onde se implantou a tarifa zero no Brasil, aumentou em três vezes o número de ônibus, três vezes o número de passageiros, e diminuiu em 50%, mais de 50% o número de automóveis na cidade. Isso diminuiu a emissão de gás na cidade, melhor para o meio ambiente, corrigiu o problema social, e gerou mais emprego no setor de transporte, que triplicou no de ônibus. Então, a realidade do transporte público, para não colapsar, é essa aí, de o transporte ser realmente sustentado pelo poder público, pelo esse fundo, que aí, para ser sincero, só o município também não aguenta. A gente tem já em algumas cidades aqui do Brasil esse modelo, esse já na Europa já é praticamente assim, e a realidade do futuro do transporte público é essa. Então, quem não chegar primeiro vai chegar atrasado. Eu acho que o prefeito deveria já começar a discutir essa questão das pessoas poderem entrar livre, que já tem uma discussão nacional sobre essa questão do transporte, da tarifa livre, sem pagar a tarifa nos ônibus, porque, na realidade, a gente paga a tarifa já nos impostos que a gente paga. Então, é ver uma fórmula de direcionar o vale-transporto direto para esse fundo. Tem jeito, que falta a vontade política para se realmente fazer e melhorar o transporte público e corrigir esse problema social do transporte público. O diabo é que, além dos impostos, a gente paga a tarifa, e já se vislumbra aumento da tarifa adiante? Ernesto, o aumento da tarifa só faz piorar o sistema. Quanto mais você aumenta a tarifa, mais diminui o número de passageiros e aumenta o problema social de acessibilidade. Então, o problema, a solução não é essa. A solução para o sistema não se colapsar é essa solução da tarifa zero, as pessoas não pagarem a tarifa no ônibus, que as pessoas possam ter os seus ônibus ali para ir se deslocar, para ter direito à saúde, para ter acesso à saúde, para ter acesso à educação, para ter acesso à cultura da cidade, o esporte, o lazer. É esse transporte público que a gente precisa, que é o transporte público que eu enxergo. E para a gente encerrar, Hélio, você está colocando aí, são discussões que ou se arrastam já há muito tempo ou nem tem ocorrido, na verdade, por parte da falta de disposição de pelo menos uma das partes. Mas em que pé estão essas conversas? Seja para discutir campanha salarial ou esses temas de infraestrutura, do sistema do transporte como um todo. Vocês têm alguma reunião agendada? Em que pé está esse cronograma de discussões, Hélio? Sobre a campanha salarial, nós temos uma reunião agendada para hoje, esperando que tenha algum avanço. Se não tem avanço, não tenho dúvida que poderá ter alguma inquietação na cidade. Mas sobre os outros temas, eu acho que Salvador está muito atrasado com relação à questão do transporte público. Não adianta você criar novos modais de transporte, como BRT, BRT, metrô, ônibus, etc. E você não ter o problema e não corrigir o problema social. Então, o transporte passa a não ser um transporte democrático, porque não é todos que participam, não é todos que têm direito. Isso cria essa discriminação das pessoas de não ter acessibilidade àquele serviço mais essencial, que é a saúde e a educação. Então, eu vejo muito ainda aqui em Salvador, muito ainda aquém da questão de outras cidades nacionais que têm avançado muito com essa questão do financiamento do transporte público. Você tem alguns lugares que está se caminhando a tarifa para R$ 1,00. Ainda não é o ideal. Mas já tem muitas outras cidades que você caminha a tarifa e depois dá para não pagar a tarifa. Mas, enfim, a gente está na luta pela questão da CSN. Não vamos fazer muita luta ainda até que isso se resolva. Precisamos que o prefeito ajude a resolver esse problema, porque foi o que ele prometeu. Temos a situação da campanha salarial da categoria. Temos aí situações na campanha salarial que tem que ser resolvida, que é a questão de compensação de horas que sumiu muita hora da trabalhadora. O trabalhador foi muito lesado com essas horas. A gente está vendo uma forma de cobrar essas horas, mas é uma forma também de corrigir esse problema. E o momento é agora da campanha salarial. E aí todos os outros temas que eu falei aqui. E agradecer também a todo o seu público aí, Jefferson. E me colocar aqui à disposição. Maravilha. Muito obrigado também, Hélio Ferreira, que é presidente do Sindicato dos Rodoviários de Salvador, conversando conosco. boa sorte aí nessa luta e conte com a gente também. Tá bom? Um abraço forte, bom dia, até uma próxima, Hélio. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.